A Escola Municipal de Teatro tem uma atuação marcante em nossa cidade. O diretor da escola faz uma avaliação das atividades de 2018. Então, 2018 foi um ano de intensas atividades aqui para a Escola Municipal de Teatro, né? Graças a Deus, superou todas as nossas expectativas. Ao longo do ano, nós montamos seis espetáculos, e esses seis espetáculos percorreram várias escolas, várias entidades, mas, totalizando um público de aproximadamente quatro mil pessoas assistiram esses espetáculos, né? Viajamos para quatro cidades em decorrência desses espetáculos, né? Fomos para Rio Verde, Doverlândia, Serranópolis e Cacilândia, Mato Grosso. Produzimos ao longo também do ano, participamos de dois videoclipes, e participamos também de quatro comerciais, quatro VTs comerciais, que foram gravados aqui em Jatai pela TV local, inclusive com o protagonista, o Pedro Bismarck, né? Que é o Nelson da Capitinga. Esses comerciais vão ao ar, daqui a alguns dias. E finalizamos, no finalzinho do ano, finalizamos as atividades da Escola de Teatro, no festejo, que é o Festival de Teatro Jatai, onde os alunos da Escola Municipal de Teatro montaram espetáculos, participaram do festival e também tiveram uma brilhante participação, até foram, vários deles foram premiados. Então, esse é o resumo das atividades que nós tivemos em 2018. O teatro prepara a pessoa para a vida e desenvolve a socialização. O teatro é uma das modalidades artísticas mais completas. No teatro está envolvido música, no teatro está envolvido dança, né? Sem contar também que o teatro acaba preparando as pessoas para a vida, para falar em público, né? Esse ano, por exemplo, que passou, nós tivemos a satisfação de ver vários pais que fizeram um depoimento para a gente, dizendo que os filhos transformaram muito ao longo de um ano que estiveram aqui fazendo aulas de teatro. Estão mais desinibidos, até na escola melhoraram o rendimento, Então, o teatro, ele proporciona isso também. Sem contar a vivência, né? O lado social, o convívio entre pessoas de outros setores, de outras classes sociais. Enfim, o teatro agrega todo mundo. Então, várias pessoas estão procurando teatro justamente por isso, né? Para sair um pouco da mesmice, ter uma oportunidade de desenvolver esse lado artístico. E isso também, futuramente, pode desenvolver até a pessoa voltar a fazer teatro profissionalmente. Haja visto que alguns alunos que participaram do Festival de Teatro aqui, possivelmente já terão registro profissional e poderão estar participando de festivais, montagens teatrais, ao longo da vida, onde quiserem. As inscrições estão abertas, mas tem idade mínima para participar. Aqui nós temos um pequeno limite de idade, né? É 10 anos acima. Por que 10 anos acima? No começo, a gente estipulou que seria 10 anos acima, porque as crianças, com essa idade um pouco inferior, são muito imaturas, né? Não assimilam direito de exercícios, não focam muito naquilo que querem. E com 10 anos acima, não. Com 10 anos acima, já são mais perseverantes, né? E já sabem mais ou menos o que querem. Então, por isso que a idade mínima é 10 anos acima. Então, alguns alunos que participaram ao longo de um ano, já estão bastante adiantados, né? Participaram de várias atividades artísticas, participaram de várias oficinas, não só aqui na Escola Municipal de Teatro, mas fora também. O SESC proporcionou, ao longo do ano também, muitas atividades, muitas oficinas. E esses alunos foram, junto comigo, participar dessas oficinas. Então, esses que estão aí, ao longo do ano passado, tem uma bagagem muito maior do que os novatos que estão entrando. Mas nada impede que os novatos também, ao longo do tempo também, tenham essa mesma qualificação. Então, nós estamos abrindo as inscrições agora, a partir de hoje, né? E vai até o dia 18, de janeiro, até o dia 18 próximo. Haja visto que dia 21 a gente já retorna às atividades. Então, quem quiser fazer inscrição, corre lá na Secretaria de Cultura, fica ali no prédio da Biblioteca Pública, faça a sua inscrição para garantir a sua vaga. Essas inscrições vão ser feitas só até o dia 21, até o dia 18. Conforme eu disse, dia 21 a gente já retorna com as atividades. E os critérios são, ser morador de Jatai, ser alfabetizado, porque tem texto que tem que decorar, né? Ter idade mínima de 10 anos, e o restante é só ir lá e comparecer. Lembrando que nós teremos, a princípio, três turmas. Uma turma às quartas-feiras, das 13h30 às 16h, uma outra turma na quinta-feira, das 13h30 também às 16h, e uma turma de adulto aos sábados, maiores de 18 anos, adultos, das 19h até as 21h. Lembrando que, de acordo com a procura, de acordo com a demanda, esses horários, esses dias, podem ser mudados, de acordo com a demanda, logicamente, né? Então pode o pessoal que estiver interessado em fazer teatro em Jatai, procurar o quanto antes lá, a Secretaria Municipal de Cultura, para garantir a sua vaga.